Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta sexta-feira, 26 de julho. Os impactos do uso excessivo do celular na saúde física e mental de crianças e adolescentes. No julho amarelo, um alerta para a importância da prevenção e controle das hepatites virais. Os preparativos para o conserto da OSPA em homenagem ao bicentenário da imigração alemã no Estado. E tem também as atrações da Agenda Cultural para este fim de semana. Mais de 90% dos jovens brasileiros entre 9 e 17 anos são usuários da internet. E é pelo celular que a maioria deles navega na rede. Alguns chegam a passar mais de 6 horas por dia na frente do aparelho, o que pode ter efeitos nocivos para a saúde, como mostra a reportagem da TV Unisc, nossa parceira em Santa Cruz do Sul. Essa é uma cena bem comum nos dias de hoje. Crianças e adolescentes utilizando o celular. No Brasil, segundo dados do Comitê Gestor da Internet, 92% da população com idade entre 9 e 17 anos é usuária da Rede Mundial de Computadores, sendo o celular o dispositivo mais usado por crianças e adolescentes. A Natália tem 15 anos e utiliza o aparelho desde os 10. Eu uso mais durante os finais de semana, por volta de umas 6 horas, e nos dias de semana umas 4 horas, mais ou menos. Eu fico mais nas redes sociais. Teus pais reclamam do uso do celular, te pedindo para usar menos, como é que é essa relação também com os pais? Não, eu tenho bastante liberdade para usar o tempo que eu quiser, mas eu tenho consciência de tentar usar menos. A Isadora tem 11 anos e começou a utilizar o celular aos 8. E fica de 3 a 5 horas por dia em frente à tela. Eu utilizo ele mais para TikTok, para poder saber de notícias, né? Essas coisas. Para poder saber da vida dos outros, um pouco às vezes, né? E como é que é a relação com teus pais, com o uso do celular? Eles reclamam, eles impõem limites, como é que funciona? É bem de boa, eles deixam. Só quando eu vou às 3, 4 da manhã, usando ele, daí eles reclamam um pouco. Claro que o uso excessivo das telas tem reflexos na saúde de todos, principalmente entre crianças e adolescentes. E alguns desses riscos estão no estudo que analisou a relação da atividade física, duração do sono e tempo de tela com o desenvolvimento de risco cardiometabólico, fatores que podem causar alteração da pressão arterial, hiperglicemia e obesidade. A pesquisa é da doutoranda do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Promoção da Saúde, da Unisc, Ana Paula Sen. A gente percebeu que os níveis de inatividade física e duração do sono, eles estão alterados, né? Então, tanto para o curto à duração do sono, quanto para a longa duração do sono, especialmente nas meninas, e atividade física nos meninos. Mas, o nosso estudo, ele também evidenciou que a atividade física, ela... Tu precisa atender as recomendações dela, que é de 60 minutos diários, de segundo a Organização Mundial da Saúde. E essa atividade física, com o passar desses dois anos, nesse estudo longitudinal, a gente observou que com o aumento dela, especialmente no lazer, ela vai reduzir, vai ser benéfica no sentido de minimizar a influência do comportamento sedentário, do tempo de tela, na saúde cardiometabólica. A partir dos resultados obtidos na tese, Ana Paula, que é profissional de educação física, ressalta a importância de investigar os desfechos de saúde e seus fatores de risco desde a infância. Ações, inclusive, dentro do ambiente escolar, por meio de educação em saúde. E a gente segue falando sobre o uso excessivo de telas, agora para entender os efeitos sobre a saúde mental das crianças e adolescentes. Assunto para a nossa entrevista com o psicólogo, professor e também pesquisador, Júlio César Valls. Seja muito bem-vindo à Redação TVE, obrigada pela presença aqui no estúdio. Obrigado também, Daniela. Então, a gente gostaria de começar entendendo quais são os principais efeitos que podem ser prejudiciais à saúde mental e como os pais, em especial, podem reconhecer e identificar sinais de alerta. Boa noite. Boa noite. Daniela, a gente já tem estudado efeitos próximos e rápidos, como a ansiedade, alguns distúrbios de atenção, alguns problemas nos olhos também, mas eu realmente queria alertar para uma coisa importante. O mundo moderno das telas, ela tem um componente que vamos chamar de viciante, que é para todas as faixas etárias. E vício é alguma coisa muito difícil de ser combatida. Então, a pergunta que para mim, no momento, assim, para a minha inquietação pessoal é o mundo moderno e as grandes corporações fazem de tudo para as crianças não largarem o celular. Então, elas, entre aspas, vou dizer assim, são vítimas de um sistema. Eu não sou paranoide, mas é nítido. E o algoritmo faz com que elas fiquem assistindo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, modulando o gosto. Para mim, esse é o aspecto mais importante no momento. Que é não se focar muito num único só assunto. Você costuma trazer muito esse argumento, né? De a gente não limitar os nossos interesses e continuar com uma diversidade também, de atividade física, de talvez uma leitura. Não é necessariamente o tempo de horas que a criança passa na tela, mas... Não, não é que não é o tempo de horas, mas na vida a gente já sabe. Quem só faz uma coisa, elas só exercitam músculos. Se tu vai na academia e faz sempre o mesmo treino o tempo todo, uma série de músculos no teu corpo tu não desenvolve, não aprimora. Isso vale também para a saúde mental, isso vale para a parte cognitiva, isso vale para tudo. Então, acho que um critério importante para os pais se preocuparem com os seus filhos ou ao que eles estão expostos, e eles os pais também, é saber que quando a vida fica restrita a um único assunto, a pessoa está perdendo sua potencialidade, está restringindo a sua capacidade criativa e de investigação. Então, para mim, se fosse considerar qual o que eu considero um problema importante hoje, é um esforço que a gente tem que fazer como cuidador, como adulto, para favorecer que as crianças tenham condições de ter diversidade de experiências. Isso para mim é um critério. Não é simplesmente porque faz mal usar muita tela. restringe com que ela aprenda outras coisas, consigo mesma, inclusive. Prejudica o desenvolvimento, em outras palavras. A atrofia, vamos dizer assim, a atrofia. E tem idade recomendada para dar celular? Até que idade é importante evitar, pelo menos? Voltando ao exemplo do vício, é que a gente pensa assim, a partir de que idade a gente pode permitir o açúcar para as crianças? A gente já tem uma certa ideia, mas açúcar é viciante. Então, quanto mais tempo a gente conseguir evitar e não produzir o padrão degustativo do açúcar, é melhor. A mesma coisa vale para a tela. Quando ela entra nesse mundo, no mundo dos amigos, aquilo ali vai se tornando o núcleo central da vida dela e ela vai começando, eu vou dizer assim bem nitidamente, como um vício. É só olhar para a gente como adulto. O celular a gente tem que estar olhando o tempo todo, se tem notícias, se tem uma mensagem, se alguém escreveu. É um vício não se desligar. Pode gerar uma ansiedade. Vício. Vício mesmo. O vício é pior que a ansiedade, porque para alargar o vício é mais complicado. A ansiedade a gente até pode driblar um pouco, mas uma coisa quando estabelecer um padrão comportamental é muito difícil mudar. O que para mim é o mais grave. Tem relação também com depressão? A gente está exagerando aí, deixando de ver também o lado positivo das tecnologias, porque o problema não é necessariamente a tecnologia em si, né? Vamos dizer assim, o mundo mudou muito. Quando eu comecei a ser professor universitário, a gente lia textos, quatro, cinco, seis páginas. Hoje os alunos me pedem para mandar vídeo de seis minutos, porque eles não querem ler. É como se ler fosse uma perda de tempo. Então, você vê que é um padrão comportamental que mudou. No passado, a gente lia. E antes de existir livro, as pessoas não liam. Quando o Gutenberg inventou a imprensa, começou a existir o livro. Hoje se inventou a imagem. E o mundo vai mudar. Então, não tem como a gente lutar contra isso. Mas o que a gente pode fazer é permitir com que as crianças, sempre que possível, tenham uma diversidade de experiência física, cognitiva, literária ou de arte, como alimentar. E aqui, nesse livro, cuidar não é educar. O Júlio também traz mais dicas para os pais, né? Para quem quiser espiar, são informações complementares que também têm a ver com o desenvolvimento dos filhos. Do ponto de vista, bastante realista, né? Bastante realista e tem um capítulo específico sobre tecnologia. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Redação TVE. E uma boa noite, Júlio César Valls, ele que é psicólogo e também professor pesquisador. Boa noite. Tchau, boa noite. E a gente continua falando de saúde porque estamos no Júlio Amarelo, que reforça a importância das ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. Essas doenças são um grave problema de saúde pública no país e no mundo. Representam a segunda principal causa infecciosa de morte no planeta, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. A ONG Via Vida trabalha há 24 anos em ações de conscientização sobre hepatites virais. Em locais de grande movimento, como a rodoviária de Porto Alegre, leva a informação sobre a necessidade da prevenção, evitando situações mais graves. Um dos nossos objetivos, da nossa organização Via Vida, é diminuir o número de pessoas em lista para transplante. Então, se nós prevenimos a doença, nós evitamos que a pessoa tenha necessidade de fazer um transplante. A hepatite B e C, elas são silenciosas. Nem todo mundo apresenta sintomas. Então, quando as pessoas vão descobrir, já está em um estágio bem avançado da doença, daí acaba ter que fazer um tratamento. Porque a gente tem que fazer o quê? A gente tem que precisar educar a população. A gente tem que trabalhar com a prevenção e não com a parte curativa. No material de apoio, a organização explica em detalhes as doenças causadas por vírus que atacam as células do fígado. Os vírus mais conhecidos que causam hepatites são o A, o B, o C, o D e o E. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, os mais comuns são o A, o B e o C. A hepatite A é transmitida por água ou alimentos contaminados e falta de saneamento básico. O tipo B via relações sexuais desprotegidas e da mãe para o bebê no parto. E a C pelo contato com sangue contaminado, principalmente no compartilhamento de materiais não esterilizados. Todos os tipos podem apresentar febre, pele e olhos amarelados, cansaço, dor abdominal, diarreia, náuseas e vômitos e urina escura. O B não tem cura, mas tem um tratamento bem eficaz. Tem uns comprimidos por hepatite B crônica que a pessoa pode ficar tomando a vida inteira se precisar. Um comprimidinho por dia sem efeito colateral. Isso impede cirrose, impede carcinoma hepatocelar. Às vezes não bloqueia totalmente, mas melhora bastante a situação. E no C tem cura. É um 12 semanas e é o único vírus crônico da humanidade com cura. Então, assim, basta encontrar as pessoas na população. Porque o remédio está ali na prateleira esperando, sem burocracia. Quem cuida da sua saúde tem que fazer um check-up e colocar ali TGO, TGP, as transaminases anuais e buscar os vírus, pelo menos uma vez na vida, testar o vírus B, vírus C e se vacinar para hepatite A. A vacina contra hepatite A é administrada com uma dose aos 15 meses de vida. Para adultos, é disponibilizada mediante recomendação. Já a vacina contra hepatite B está disponível no SUS para todos. No país, cerca de um milhão de pessoas vivem com o tipo B e 536 mil com o tipo C. A estimativa é de que uma a cada quatro pessoas não saibam que tem o vírus. Por isso, a importância de expandir o acesso a testes e diagnósticos. Se tu não acha doença em tempo, a doença te acha. Porque as pessoas que chegam às vezes para nós lá no ambulatório, no hospital de clínicas, no consultório, eles chegam já com 50, 60 anos, já com cirrose e hepatocarcinoma, quando às vezes já é tarde demais para fazer alguma coisa. Se essa pessoa tivesse descoberto o vírus 10 anos atrás, tinha curado. E não ia para cirrose nem câncer. Mas a pessoa não sabia que tinha sintomático e aí é assim que a gente está descobrindo. Prestar atenção à saúde, né? E o governo gaúcho encaminhou hoje à Assembleia Legislativa uma nova proposta de reestruturação das carreiras do funcionalismo público. O projeto vai tramitar em regime de urgência e deve ser apreciado em convocação extraordinária na próxima terça-feira. O texto prevê reajuste de 12,5% para servidores da segurança pública, além da criação de vagas no programa de militares temporários e de funções gratificadas para a defesa civil. Outros quatro projetos que alteram carreiras do serviço público devem ser votados pelo Parlamento Gaúcho em agosto. E o economista e administrador Caio Tomazelli é o novo secretário da Comunicação do Estado. Ele assume o lugar de Tânia Moreira, que comandou a pasta nos últimos seis anos e deixou o cargo para se dedicar à coordenação de campanha nas eleições municipais. Tomazelli também tem pós-graduação em Marketing e Filosofia Política e foi assessor especial do gabinete do governador Eduardo Leite no seu primeiro mandato. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo para este final de semana, que vai ter instabilidade em todo o estado. Olha só! Um sistema de baixa pressão se combina com a umidade que vem do norte e provoca pancadas de chuva com trovoadas em todo o estado. Elas devem começar no final da tarde ou início da noite de sábado. No domingo chove mais, principalmente na metade norte. Há risco de temporais com granizo e o acumulado pode chegar aos 50 milímetros. As temperaturas não mudam muito na comparação com os últimos dias. Em Porto Alegre, o fim de semana inicia com termômetros marcando entre 15 e 22 graus, variação de 13 a 25 em Bento Gonçalves e mínima de 18, com máxima de 26 graus em Panambi. E o Ministério da Agricultura comunicou oficialmente à Organização Mundial de Saúde Animal o encerramento do foco de doença de Newcastle, no Rio Grande do Sul. Conforme o documento, não foram identificados outros animais com sinais clínicos compatíveis com a enfermidade num raio de 3 e 10 quilômetros da área do foco. A notificação foi possível com o avanço das ações de vigilância realizadas pela Secretaria da Agricultura do Estado, que também concluiu o trabalho de desinfecção da propriedade onde a doença foi detectada. Porto Alegre, mas arborizada. Se a nossa capital já é conhecida pelo verde e as belas copas de árvores, agora ganha um cuidado extra. O projeto do Viveiro Municipal está coletando sementes de árvores nativas para catalogar e plantar em áreas públicas. Aqui no Viveiro Municipal, localizado dentro do Parque Santiler, na Lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre, uma amostra da nossa biodiversidade. Um projeto da Secretaria de Meio Ambiente da capital selecionou 61 espécies nativas do Rio Grande do Sul para produzir mudas que depois vão compor a paisagem da cidade em ruas, parques, praças e áreas de preservação permanente. Nós tomamos a decisão de tentar identificar e selecionar aquelas matrizes que são mais saudáveis e que têm características que a gente entende como sendo ideais para uso na arborização urbana. A gente entende que no curto, médio e longo prazo elas vão gerar menos demanda de manutenção do que outras se a gente fizesse, vamos dizer assim, coleta de sementes ao acaso. Aqui estão sendo catalogadas diversas matrizes para cada espécie. Em cerca de seis meses, 200 já foram devidamente identificadas. E até o fim do ano, a meta é cadastrar 500, algumas delas ameaçadas de extinção, como esta corticeira do banhado. É importantíssima a produção de mudas de espécies ameaçadas porque é uma forma também de a gente tentar perpetuar essa espécie. Neste laboratório de beneficiamento, as sementes selecionadas passam por processos de limpeza, desinfecção e secagem. Depois da semeadura, as mudas seguem para estufa e para áreas com telas que filtram a luz solar, favorecendo o desenvolvimento. Conforme as plantas crescem, mudam para vasos maiores. A etapa final é esse espaço de rustificação, que é quando as plantas são expostas às condições naturais da rua, sem a proteção de estufas ou telas, por exemplo. Essas aqui já atingiram 2,5 metros de altura e estão prontas para ganhar um novo lar. Ao todo, as sementes levam de 4 a 5 anos até chegarem ao estágio final. E as matrizes estão ganhando placas de identificação com QR Code. Basta apontar o celular para ter acesso a informações básicas sobre a planta. Qualquer pessoa que tenha um celular, que tenha condições de ler o QR Code, tem acesso à informação de maneira instantânea daquela matriz. Então, isso permite dar muito mais acesso à população às informações das espécies nativas que nós estamos utilizando na arborização da cidade. Numa capital que se orgulha justamente por ser a mais arborizada do país, as plantas estão ganhando novos cuidados para seguirem embelezando as ruas e trazendo o maior bem-estar aos moradores. E o Redação TV agora abre espaço para a cultura trazendo uma agenda com dicas de shows para este fim de semana. Tem música instrumental, erudita e popular. Confere aí. No bar do Alexandre, daqui a uns minutinhos, às sete da noite, a atração é Luciano Alves, com banda. O compositor, guitarrista e cantor faz releituras de obras de Bob Dylan, um especial com as canções clássicas do artista norte-americano. Um criador que influenciou diferentes gerações de músicos. Também nesta sexta, mas às nove da noite, Jorginho do Trompete se apresenta no Odeon Snack Bar, acompanhado pelo pianista e tecladista Luiz Henrique Neu. No repertório, Jazz e Bossa Nova. Uma oportunidade para prestigiar o talento de um músico gaúcho consagrado no Brasil e no exterior. Zadado Villalobos e Marcelo Bonfá sobem ao palco no Auditório Araújo Viana. É neste sábado, às nove da noite. O espetáculo marca o encerramento da turnê Às Cinco Estações, que celebra a obra da Banda Legião Urbana, um dos grupos mais importantes na história do pop-rock brasileiro e do qual os artistas fizeram parte na década de 80. Também amanhã, às nove da noite, Zé Caradípia se apresenta no Espaço 373. O compositor tem mais de 40 anos de carreira e faz o show Canções Pedindo um Palco com apoio da TVE e da FM Cultura. Uma apresentação com banda e a parceria de poetas falando de paixões, amores e natureza. E o Riverbera Trio é a atração no Bárbaro Cervejas Especiais, domingo às oito da noite. Os temas autorais da banda, que está na estrada desde 2007, transitam entre o surf rock, a soul music e a sonoridade sul-americana. Um repertório aperfeiçoado em circuitos de festivais, bares e teatros. Inclui trilhas sonoras nacionais e estrangeiras. E começa daqui a pouco, às oito horas, o concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre em homenagem ao bicentenário da imigração alemã no Estado. O espetáculo vai ser transmitido ao vivo aqui pela TVE, a partir das 20 para as oito. Nossa equipe foi esta manhã à Casa da OSPA acompanhar o ensaio. Obras atemporais que refletem a cultura germânica na música. Com regência de Evandro Maté, o concerto bicentenário da imigração alemã apresenta uma noite de peças com três compositores alemães. De Johannes Brahms, a abertura Festival Acadêmico, Op. 80. De Richard Strauss, a segunda obra vai ser Concerto para Oboé e Pequena Orquestra, com participação de Christoph Hartmann, oboísta da Filarmônica de Berlim e solista convidado. E, por fim, a Sinfonia nº 7, Op. 92, de Beethoven. Foram três meses de programação oficial suspensa por conta das enchentes. E o retorno é justamente nessa noite do concerto bicentenário da imigração alemã, que não vai ser o único do ano com esse repertório de homenagem à colonização germânica. Ele faz parte de um conjunto de ações da programação organizada pela Comissão Oficial para essa comemoração, estabelecida pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E é com a OSPA que nós encerramos hoje. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos na segunda-feira, às seis e meia. Muito obrigada pela companhia. Boa noite e ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.